Você está no canal Alexandre Graler Acessibilidade, se inscreva no canal, de um like e ative o sininho para receber novas notificações. Olá, tudo bem? Sou o Alexandre e você está no canal Alexandre Graler Acessibilidade, onde hoje vou começar a gravar para vocês algumas configurações do NVDA. Vai servir para quem está iniciando com o leitor NVDA, com o leitor de tela NVDA no Windows, tá bom? Vamos começar, eu vou entrar aqui na área de trabalho. Vou entrar no menu do NVDA. Vou descer até Preferências, Submenu certa para a direita, Configurações A, Enter. Configuração Normal, Diálogo, Categorias, Lista Alt e Mais, C, Geral 1 de 20. Isso, a primeira categoria é a categoria geral, que eu vou apresentar para vocês, tá? Com o TAB, você vai movimentar sobre eles. Se você descer com a setinha, você vai para outras categorias. Fala 2 de... Braille 3, Fala 2 de... Geral 1 de 26. Então vamos geral. Com o TAB... Vamos ver o que eu falo. O idioma do NVDA requer reinício. Caixa de combinar. O idioma do NVDA. O idioma do NVDA é o mesmo da Microsoft. Se você estiver no Brasil, ele vai estar em português. Se estiver em outro país, vai estar no país de destino, tá bom? Salve as configurações ao sair do NVDA. Caixa de seleção marcado Alt e Mais. Salvar configurações do NVDA. Eu deixo marcado. Por quê? Se você mexer no NVDA com ele ligado e... E não estiver marcado, ele volta para a configuração de antes. Então, marcado tudo o que você fizer no NVDA, a hora que você liga o computador novamente, ele vai estar igual. Tá bom? Mostrar opções ao sair do NVDA. Caixa de seleção marcado Alt e Mais. Ó. Isso aqui também eu deixo marcado, tá? Tocar sons ao iniciar ou encerrar o NVDA. Caixa de seleção marcado Alt e Mais. Tocar som ao NVDA iniciar. Aquele som de piano que o NVDA toca. Eu deixo marcado, tá? Para ele avisar quando o NVDA está ligado. Grau de informações no LOG. Caixa de combinação informações recolhido Alt e Mais. G. Isso não tem... Não vem ao caso agora. Iniciar o NVDA após eu ingressar caixa de seleção marcado Alt e Mais. Iniciar o NVDA ao ligar o computador. Eu deixo marcado. Mas se você tem alguma pessoa que compartilha o computador com você, é bom você deixar desmarcado. Porque... Porque a pessoa liga o NVDA não vai atrapalhar a pessoa, tá? Aí depois para vocês reiniciar o NVDA, é só ter as opções, né? Ctrl, Ctrl, Alt e V. Você liga o NVDA. Você pode digitar o Windows R. Para entrar no... Na opção para você digitar NVDA e dar Enter, ele entra. Ou você apenas aperta a tecla Windows e digita NVDA. E dar Enter, o NVDA liga para vocês, tá bom? Vamos voltar para a outra opção. Usar o NVDA nas credenciais do Windows? Requer privilégios administrativos. Caixa de seleção marcado. Isso aqui também tem que deixar marcado, é muito importante. Usar as configurações salvas atuais nas credenciais do Windows e outras telas seguras. Requer privilégios administrativos. Botão. É, isso aqui deixa assim também, vamos pular para outro. Procurar atualizações do NVDA automaticamente. Caixa de seleção marcado Alt mais, A. Eu deixo marcado que toda vez que tiver uma atualização do NVDA, a hora que você liga o computador, o NVDA te avisa que tem uma atualização. Tá ok? Notificar atualização pendente ao iniciar. Caixa de seleção marcado Alt mais, P. Isso aqui também eu deixo marcado, que é bom deixar notificação... É, tiver alguma notificação do NVDA, ele avisa. Permitir que a NVA acesse colete estatísticas de uso do NVDA caixa de seleção não marcado. Isso aqui também eu deixo não marcado, tá? É bom deixar não marcado também. Ok botão. Aí tem ok. Cancelar botão. Cancelar. Aplicar. 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 O que significa? Aplicar. Ele... Você aperta aplicar, ele faz atualização e volta para o início para você continuar a configuração. Cancelar botão. Você pode cancelar. Ok botão. E ok para você confirmar a sua atualização, a sua configuração que você fez aqui na barra geral. Tá ok? Cancelar botão. Eu vou cancelar porque o meu já está configurado. Tá bom? App ponto. Aí hoje, eu queria apresentar as primeiras configurações, as necessárias, né? Para quem está iniciando com o leitor de tela NVDA, tá bom? E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Muito obrigado por assistir o nosso conteúdo. E até o nosso próximo vídeo. E nos siga no Instagram. Arroba Alexandre Graleira Acessibilidade. e aí E aí Obrigado.